Salve, salve galera, vocês vindo ao nosso canal, que visita alguém, se quiser deixar aqui o joinha para fortalecer, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos patrocinadores, hoje eu trouxe aqui para vocês mais VWP, desta vez é aqui amigos, com um golzinho diferente, vamos estar aqui com esse Volocopte, é a mistura de um helicóptero, sei lá que de nada que é, mas é um Volocopte, tem várias helices aqui, a fata é graça, uma, duas, três, quatro, cinco, ah, está lotado, vamos estar saindo aqui do aeroporto Torjubi, no Rio de Janeiro, para o aeroporto Santos Dumont, também no Rio de Janeiro, tá, deixa eu mostrar ele aqui por dentro, né, meu comandante Cris, né, vou estar pilotando ele aqui hoje, a baixa amigo Júnior, Micael, Urbano, Regilote, Amari, um queime Sorrateiro, e os demais obrigatores de acertamento, sejam bem-vindos, quem puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado, e vamos decolar aqui, a nossa aeronave, é isso aí, garotinho, ok, é, meus amados, a potência aqui do nosso helicóptero, parece mais um Trolley, né, cara, vamos levantar, vamos colher a subida, ok, vamos Credit, Can water, temos o aeroporto Torjubi, no Rio de Janeiro, hein E cola do bagagem delasço, Tchou, Nossa, Vamos solicitar, ok, torril vem com o copo e continue a partida norte Vamos para o Galeão Ok 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 Vamos lá Ok 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 Amém. 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 Vamos lá para o aeroporto. O Helicopter X-ray Golf Sierra Airport é 9 horas e 8 miles. Vamos lá para o aeroporto. Vamos lá. Vamos lá para o aeroporto. Vamos lá para o aeroporto. Vamos lá para o aeroporto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.